Olá, raposinhos! Tudo bem com vocês? Pessoal, estamos de volta no LEGO Marvel Super Heroes 2 e a gente vai ter que escolher mais uma vez qual equipe a gente irá jogar aqui pra fazer cumprir a missão, né? Tem a equipe do Homem-Aranha, agora tem também a equipe do Raio Negro, né? Dos Inumanos, que eu conheço praticamente nada, praticamente zero, eu não conheço praticamente nada dos Inumanos. Vocês vão me ensinar quem souber nos comentários. E também temos a equipe do Thor, né? Eu acho que eu vou continuar como se fosse a continuação lá do vídeo que a gente fez o anterior dos Guardiões, né? Lá, batalhando com o Ronald, se você não assistiu, assiste aí porque tá muito legal. Procura aí na playlist do canal, beleza? E eu acho que eu vou continuar aqui com a equipe do Raio Negro, né? Com os Inumanos. Vamos lá! Olha só, Raio Negro. A gente tá usando também a Medusa. Ó, tem a Medusa, tem um Raio Negro. Só, por enquanto só tem os dois. Por enquanto só tem os dois. Vamos lá. Raio Negro voa. Olha, o Raio Negro voa, cara. Eu não conheço o Raio Negro, pessoal. Então, não me zoa aí nos comentários, cara, porque eu não conheço ele não, tá? Desculpa aí. Eu preciso assistir a série dos Inumanos pra conhecer. Beleza. Tá indicando que a gente tem que vir aqui pra cima. Ok, aqui na entrada, ó. Ih, Vigilante Intergaláctico 459. Eita, é tipo um sentin... Eita! E o cara é poderoso, ó. Eita, sai, 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 sai. Vai, 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 vai. Sai, sai, sai. Não, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, Raio Negro. Eu acho que você é muito poderoso, mas toma cuidado que esse cara também é forte. Vai, 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 vai. Atinge ele, atinge, atinge, atinge. Ih, deu pane nele. Ele chamou ali o Drone Auxiliar. Toma, Drone. Ih, eu não tô acertando o Drone. Aí, acertou. Vai, 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 vai. Beleza. Voltou a atividade lá, ó. Isso. Tem que liberar aqui a passagem pra gente conseguir entrar nesse castelo. Sai. Ih, mas ele ainda tá com proteção. Ele ainda tá com o time ali de proteção. Caraca, não vai liberar pra gente, não? Sai, 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 sai. Isso, Raio Negro. Aí, agora sim, agora sim. Agora sim, agora sim. Vai, 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 vai. Ah, de novo ele vai chamar aquele Drone Auxiliar dele. Essa medusa aqui, ela tem algum tipo de poder que ela consegue bater longe? Ah, ela bate com o cabelo dela. O cabelo dela, tipo, é realmente a medusa, né? Tem as cobrinhas lá. Ó, dá um soco ali. Tá, o Drone não vai dar pra bater com ela, não. Mas eu vou usar ela pra bater lá naquele sentinela. Quando liberar o ataque novamente. Beleza. Aqui um ataque especial. Toma. Olha só o ataque especial dela. Beleza. Tamo quase liberando ali a defesa daquele sentinela. Pra gente arregaçar ele na porrada. Vai. Liberou. Liberou, liberou. Ih, ele tá recuperando a vida dele. Que trapaceiro. Nossa, que trapaceiro, cara. Que trapaceiro, trapaceiro. Você é trapaceiro. Não. Fica quieto. Você é trapaceiro. Você tá recuperando a sua vida. Ó lá. Nossa. Ele tá recuperando a vida dele. Olha só que trapaceiro, cara. Nossa. Isso aí não vale. Não vale. Não vale. Não vale nem pra mim. Eu nem gosto de usar regeneração. Vai, vai, vai. Acaba com ele, raio negro. Acaba com ele, raio negro. Eu nem te conheço. Mas já tô torcendo por você. Toma. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai de mim. Sai de mim. Sai de mim. Isso. Libera a defesa. Libera a defesa. Libera a defesa. Não. Esse cara tá juntando ali. Energia. Vai, 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 vai. Acaba com ele. Vai, raio negro. Isso. Toma, sentinela. Toma essa. Beleza. Parece que a gente tem que ir atrás de um tal de Maximus, né? Nossa. Acho que apareceu uma missão especial ali. Tava escrito quem é chefe. Derrote não sei o quê. Um de onze. Acho que tem algum tipo de missão extra aí pra gente fazer depois. Vamos lá. Continua a história. Sua embora. E como vocês sabem, lá vem o Jonah Jameson de novo contando as suas histórias aí do jornal do Clarim, né? É o Clarim de... Não. Nossa. Clarim, na verdade, é lá do Batman. Do Superman. Desculpa aí. Confundi. Parece que os Cris dos quais os guardiões foram atrás não estão trabalhando sozinhos. Uma fonte me informou que os Cris fizeram um acordo com outro capanga do Kang, um inumano conhecido por todos como Maximus o Louco. Ha! Se eu não der logo fora de Cronópolis, o tal Maximus o Louco vai despertar o Jonah Furioso e aí perrou. Maximus ajudou os Cris a invadir a cidade inumana de Atlan, pra usurpar o trono do próprio irmão Raio Negro. Por causa disso, Raio Negro reuniu os membros da família pra libertar a cidade e retomar o trono. Minha fonte diz que Raio Negro teve dificuldade pra reunir a família real sem fazer discursos por causa do imenso poder destrutivo de sua voz. Mas bastaram umas caretas, uns chestos, todo mundo entendeu a mensagem. Caraca, engraçado que ele vira a caneca pra trás, mas não cai o café da xícara dele, né? É sem dúvida uma armadilha de Maximus. Esses momentos estranhos de silêncio, terríveis não são irmão. Maximus, como o ousa fazer pouco do rei? Você sabe que ele não pode falar. Então vamos ver se ele consegue gritar. Ah, gentinho, teletransporte-nos! Pra fora daqui! Eu sempre digo, ações valem mais do que palavras. O Raio Negro, no caso, o poder dele é da voz, né, pessoal? Eu não sei, comenta aí embaixo aí, porque ele não pode falar, né? Eu acho que ele tem o poder da voz, quer ver? Olha lá, ó. Caraca, que demais! A voz dele é tipo uma voz supersônica, cara. Com minha própria câmara de dispositivos! Muito legal. Tá. Enquanto o Max tá ali reclamando, resmungando, né? A gente tem que achar o que fazer aqui. Tá indicando aqui pra gente usar esse ETzinho, que é um tal de Triton, pra fazer alguma coisa aqui. Ah, ele vai investigar, ó. Ele vai investigar. Ele vai investigar aqui o local. Certo, vamos seguindo aí essa trilha investigativa. Achou aqui. Achou umas peças. E agora... Não sou eu. Ah, é o Dentinho. Um cachorro que tem poderes. Poder de teleporte. Olha isso, cara. Que maneiro. Esse Lego tá demais, cara. Tem muitos personagens novos e legais. Olha lá. Ele vai batendo e se teletransporta. Quer ver? Olha lá. Caraca, que demais! Muito bom. Tá, vamos apertar aqui. Ele vai comer a ração dele. Se teleportou para o outro lado. E provavelmente vai ter super força pra tirar essa parede aqui. Esse bloqueio da frente. É isso aí, Dentinho. Bom trabalho, garoto. Ele lembra bastante. Um pouquinho, na verdade, né? O cachorro de um filme que eu não sei se vocês já assistiram. Que é John Carter, né? Que é... É John Carter o nome do filme, eu acho. Acho que é isso. É um filme do cara que vai pra Marte. A saída está localizada no teto. Logo atrás, uma porta impenetrável de Vimbrane, o ecotecnológico. Com sorte. Eca? Você tem certeza de que somos parentes dele? Tem algo errado. Por que Maximus nos diria como sair daqui? A menos que seja uma armadilha. Se bem que imagino que não tenhamos muita escuta. Esse Maximus, ele fica gritando demais, cara. E a voz dele está muito alta. O diálogo dele, né? Mas tudo bem. Tá, a gente tem que achar um jeito de continuar aqui a aventura. Tem que passar por aqui, ó. Só que precisa de alguém que não seja detectado. Que fique invisível. Que fique invisível. Não, é a medusa. Vamos dar uma olhada do lado de cá. Será que é esse aqui? Não, também não é o Triton. Se você segurar o B, ele fica tocando uma música. Na verdade, não é aqui não. Porque está indicando ali que é a Viúva Negra. Então, não é aqui. Pelo menos, eu acho que não, né? Está pedindo para trocar. Tem coisas ali em cima para ser derretida. Quem consegue voar? O Raio Negro. Certo. Não, não, não. Ele caiu. Calma aí. Desce, Raio Negro. Desceu já na pancada nervosa ali. Beleza. Desse lado aqui parece que não tem nada para fazer. Não dá para quebrar esse negócio. Então, vamos do outro lado. Calma aí, Stanley. Eu estou ocupado aqui, cara. Ih, aqui a gente vai precisar da cristal. Ih, a cristal voa. Tinha até esquecido lá do Lego Aventis que ela consegue voar. Vamos usar o seu poder para derreter aqui essas peças. Boa. Agora, preciso apertar botões aqui. Ih, tem o tempo. Tem o tempo. Consegui. Tá, e agora? Dá para nadar? Dá para nadar. Apertei ali o botão. Ih, o que vai acontecer? Ah, graças a Deus. Desligou a TV ali com aquele tal de Máximo ali. Ó, esse cara só grita. O Máximos acha que roubar o trono de Atlan é algum tipo de joguinho bobo de criança? Vamos ensiná-lo a fazer joguetes com o nosso trono. Tá descendo o elevador com alguma coisa quebrada. Tá, agora é ali. Beleza, cristal. Muito obrigado. Agora parece que a gente tem que ir ali. Ih, chegou a hora de usar o poder verdadeiro de Raio Negro. Aqui, ó. Vamos usar o poder do seu berro. Do seu grito ultra supersônico. Toma essa. Muito bom. Vamos descer agora e construir mais um dispositivo novo. Caraca, pessoal. Qual que é os poderes do Raio Negro? Ele parece ter poder do som, poder de telepatia. Ele parece ter um monte de poderes. Diferentes, né? Vamos acessar aqui. Esquerra, esquerra, esquerra. Pronto. Essa foi fácil. Essa foi muito fácil, na verdade. Liberou uma sala nova, onde provavelmente vamos acionar outro dispositivo aqui. Já tem algo lá na frente para ser quebrado e construído. Ok. E os capangas ali ainda estão nos seguindo. Beleza. Na verdade, a gente está construindo o piso. Agora tem que empurrar esse negócio. E o cachorro dormiu. O dentinho dormiu. Vamos empurrar. Nossa, tem uma estátua de dentinho ali no fundo também. E... Encaixa aqui. Ok. Encaixou. Gerou um laser que agora vai ter que ser ativado lá em cima. Agora tem uma plataforma de salto aqui. Nossa, deu de cara lá com o negócio. Com a parede. Ativamos mais uma energia. Então vai faltar depois só mais uma. É tão errado eu querer governar, Ati? Eu sou uma pessoa muito inteligente, com forte ambição e excelente capacidade social. Capacidade social? Você prendeu a sua própria família neste lugar desprezível. Verdade, verdade. Admito, eu não sou perfeito. Caraca, esse Maximus aí, ele parece que é bem irritadinho aí, pessoal. Ele vive gritando, cara. Acho que ele é bem irritado. Tá, agora vem uns capangas diferentes ali. Ih, agora tem uma serra elétrica? O que é isso? Tem uma serra ali que saiu cortando tudo. Vai ficar num sobe e desce. Beleza. Acho que eu já entendi mais ou menos, mais ou menos, o que vamos ter que fazer. Primeira coisa é derrotar esses capangas. É a primeira. Aí, com o raio negro ninguém pode, né? O raio negro é muito poderoso, cara. Beleza. Agora a segunda coisa, eu acho que tem que subir... com alguém poderoso lá pra cima. Calma aí. Vou precisar da ajuda do Triton. Com o Sebastão aqui em cima. Ok. Eu tenho que esperar a serra passar pra pular de um lado pro outro. Não pula, não! Tem que tomar muito cuidado. Calma aí. Uh! Não era pra ter pulado, Triton. Agora vai, agora vai. Aí, agora segura. Segura, não pula, pula, pula. Segura, agora segura. Não pula. Não pula. Não pula. Agora pula. Aí, Triton. Conseguiu. Não! Quase me jogou lá embaixo, cara. O que é isso? Tá doido? Ah, vai investigar de novo. Mais peças escondidas aqui, ó. Certo. Na verdade, não tava escondido, não. Porque tava aqui, ó. Beleza. Mais algumas coisas pra construir. Um interruptor ali, ó. Aqui eu vou ter que lançar o meu bastão. Que parece ter desarmado essa barreira aqui na frente. Obrigado. Passei. Passei, passei, passei. Não foi difícil. E agora acionando a última energia. Vamos ver o que vai acontecer agora, hein. E vai desligar a última TV também ali do Maximum aparecendo, né. Acho que ele só não tava querendo escutar mais a voz do Maximum, né. Que esse cara grita muito. Finalmente. Parece ser o nosso jeito de sair daqui. Agora vamos atrás do Maximum. Tá. Agora tem uma plataforma... Que consegue... Levitar ali. Não, não, não. Ainda bem que ele não morreu. Achei que ele ia morrer. Coitado do Tritão. Triton, na verdade, né. Não é Tritão, não. É Triton. Sai, 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 sai. Vai, vai. Pega todo mundo da plataforma. Pega todo mundo. Pega todo mundo. Plataforma. Aí, conseguimos. Seja bem-vinda, família. A corte de Maximus, o Grandioso. Você é só uma marionete dos Kreeze. Uma cópia fajuta do seu irmão. Ah, é? Quem falhou em impedir Kang de arrastar nossa cidade pra cá? Roland e os Kreeze têm um fragmento do Nexo. Com nossas forças combinadas, Kang não tem chance. Saia do trono do meu marido. Do seu marido? Oh, não, 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 não. Este trono pertence a mim. Muito mais roxado. Hora de reunir a família. Vamos. Caraca, pessoal. O Maximus ali desenvolveu um Megazord ali pra batalhar com a gente. E a Medusa é... Ela é mulher do... Do Raio Negro, cara. Eu preciso assistir essa série porque eu não sei, cara. Eu não conheço nada. Calma. Eita, nós. Essa aqui tá difícil. Eita, nós. Raio Negro, preciso de você, cara. Preciso de você porque eu não sei o que estou fazendo aqui. Ativar a sua própria família. Ativar a antena. A mesma família que me tratou como algum tipo de desajustado. Eu sou melhor do que todos vocês. Ué. Eu ativei a antena pra nada. Não entendi agora. Ué. Não estou entendendo, pessoal. Não estou entendendo, não. Tem um negócio ali na frente ali que tá dourado. Eu vou tentar derreter ele. Caraca, eu não estou entendendo essa batalha. Não estou entendendo essa batalha. Calma, vamos pensar. Ah. Preciso da Medusa lá na frente. Preciso da Medusa com seu cabelo pra puxar essas pernas aqui, ó. Eita, mas o cara é muito poderoso. Aí, puxa. 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 Rápido. Aí, puxou. Puxou uma perna. Puxa outra. Vai. Vai, 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 vai. Bate nele, bate nele. Bate, bate, bate. Ih, voltou a defesa. Voltou o modo defesa. Ah, já entendi. Então eu tenho que puxar a perna dele. Vamos puxar de novo. Puxa, 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 puxa. Isso. Ajuda aí, Raio Negro. Ajuda, Raio Negro. Ajuda, Raio Negro. Ajuda, ajuda, ajuda. Vai, 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 vai. Caraca, está faltando um pouco. Ih, eu fiquei embaixo dele. Agora sim eu entendi. Agora acho que essas antenas vão ser úteis. Olha lá, ativou a antena. Eu acho que ela vai sugar essa energia ali. Aquele, a energia do escudo dele. Olha lá, olha. Sugou a energia do escudo dele. Agora dá para a gente bater nele. E finalizar. De uma vez por todas. Esse tal de Maximus aqui que eu não conheço. Toma essa, Maximus. Toma essa. Não, 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 não. Desista, Maximus. Acabou. Ainda não acabou, não. Eita. Ainda não acabou, não. Ele ainda tem mais apetrechos aí para se proteger. Eita. Cancelou a gravidade. Deve haver um modo de alcançá-lo. Cancelou a gravidade aqui, pessoal. Raio Negro, é com você, cara. Vai, Raio Negro. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Aí, está conseguindo. Está conseguindo, Raio Negro. Está conseguindo, Raio Negro. Calma aí. Segure. Ah, entendi. A gente vai ter que destruir o vidro dele. Vai. Destruir o vidro dele. Aí, toma essa. Vamos, irmão. Silêncio. Bendito, meu amor. Crystal, pode nos fazer o favor? Seria uma honra para mim, irmã. Caraca, que legal. O Raio Negro só falou silêncio. E tipo, já silêncio, silêncio. E tipo, a voz dele já destruiu lá. Já jogou o irmão dele longe, cara. Legal, legal. Gostei. Eu vou ver se eu consigo assistir a série dos inumanos para aprender melhor, né? Sobre aí os personagens. Porque eu não conheço muito bem, não. E eu fico imaginando como é que a Medusa conheceu o Raio Negro e eles se acabaram namorando se ele não pode falar se a voz dele é supersônica. Não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido. Enfim. A gente vai desbloquear, provavelmente, todos esses personagens. Cristal, Triton, Dentinho, Maximus. Só não o Raio Negro. Ah, não. A gente já tinha desbloqueado o Raio Negro e a Medusa. Beleza. Então, eu vou passar para frente e vamos ver aí mais da história. Ah, não acredito que Maximus traiu a própria família. Mas unir forças para derrotar Kang não foi uma ideia tão ruim. Talvez nós devêssemos contatar alguém que não fosse Ronan. Talvez devêssemos. Mas por hora, os Chris continuam na ofensiva. Reativei a maior parte das nossas defesas, mas as forças de Ronan são persistentes. Crystal, Triton, Fiquem aqui e defendam nossa cidade. Nós vamos fazer uma visita oficial a Ronan, o acusador. O rei finalmente está disposto a falar com ele. Parece que o Ronan está encrencado, pessoal. Parece que o Ronan está encrencado. O Raio Negro está indo falar com ele. E quando o Raio Negro fala, já sabemos o que acontece. É um som supersônico que destrói qualquer um. Vamos ver. Está em uma tela de load eterna. Loads, já pode passar. Passa aí para mim, para frente. Por favor. Agora foi. Agora, para o próximo vídeo, ficou... Ainda tem mais história do Raio Negro. Tem a equipe do Thor e a equipe do Homem-Aranha. A gente vai decidir com quem a gente vai jogar nessas equipes no próximo vídeo, porque esse vai ficando para aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Valeu!